As inscrições para cursos de francês de graça pelo programa Idiomas Sem Fronteiras terminam na próxima segunda-feira, dia 8. São 1.500 vagas para estudantes de universidades federais e estaduais e também de institutos federais. O estudante selecionado receberá no dia 23 de fevereiro nome de usuário e senha para fazer o cadastro. As regras para participar do processo seletivo estão na página do Idiomas Sem Fronteiras.